Olá, estudantes do sexto ano, aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos falar sobre o sistema nervoso. Mas antes de começarmos a falar sobre esse sistema, eu tenho um recadinho para falar para você. Cadê o seu material? Cadê o seu caderno? Cadê o seu penal? Para fazer os registros, as anotações de tudo aquilo que você julgar importante, além das atividades que nós vamos realizar, de desenhos que nós podemos fazer. Então corre lá, pegue o seu caderno que ele é muito importante e depois você vai fazer os estudos, mostrar para a sua família, mostrar para o seu professor ou para a sua professora de ciências o que você está aprendendo com o professor Fabiano. E quais são os objetivos da aula? Conhecer a organização do sistema nervoso. Então nós vamos compreender como esse sistema está organizado. Além disso, identificar as principais estruturas, as partes que fazem parte desse sistema, além da função de cada uma dessas estruturas, de cada uma dessas partes. E nós vamos fazer uma leitura de uma imagem. É mesmo! Nós vamos ler a imagem. Ela vai contar muitas coisas para nós. Olha que imagem legal que eu trouxe para vocês. Olhe bem! Enquanto você faz a observação, eu vou ler o texto para vocês. Qual o órgão responsável por interpretar a imagem que você está vendo? É, e essa imagem é assim mesmo. Então vamos olhar um pouquinho juntos? Parece uma casa, parece um prédio, tem janelas, tem porta. Epa! Alguma coisa aconteceu. Tem um homem, vocês estão vendo ali? Eu estou vendo certo, gente? Tem um homem de blusa azul lendo um livro para uma menininha, mas eles estão na janela. E olha aquele rapaz de blusa xadrez. E o menininho pendurado de blusa vermelha. Epa! Seria possível enganar esse órgão e criar a ilusão de ver algo que não é real? Agora eu pergunto para você, será que essa imagem que eu mostrei para vocês, dessa casa com essas pessoas, elas estão assim para fora? Mas elas não vão cair? Elas não vão se machucar? Então, observando essa imagem, qual é o órgão que é responsável pela visualização, pela interpretação dessa imagem? E será que a gente consegue enganar esse órgão? Eu vou dar um tempinho para você e eu já retorno. Retornamos. Olhou bem essa imagem? É, é assim mesmo. É uma construção e tem pessoas para o lado de fora, penduradas na janela. Será que elas estão preocupadas com a segurança dela? Ah, eu não sei. Mas vamos para a pergunta. Qual é o órgão responsável, então, por interpretar a imagem que você está vendo? E não só essa imagem. Pode ser Fabiano, nessa aula. Então, o órgão que está associado à visualização, ao sentido da visão, são os olhos. Porém, não é o olho que vai fazer a interpretação. O olho vai fazer a captura. Vai mandar essa informação para o nosso sistema nervoso. E lá vai ocorrer a interpretação e nós visualizamos os objetos, as cenas, as pessoas. E será que é possível enganar esse órgão? Ou os órgãos que fazem parte do sistema nervoso? Conseguimos enganar. Você já ouviu falar na palavra ilusão de ótica? É o que acontece. Então, se eu contar para vocês que essa imagem que eu trago aqui não é bem assim, não é bem a verdade, é tipo uma pegadinha. Vamos ver como ela foi feita na realidade? Não é uma montagem de computador. Não foram colocadas através de um programa, por exemplo, essas pessoas. Essas pessoas estão nessa construção. Porém, nós estamos enganando o nosso cérebro. E eu vou contar para vocês agora. Olha que legal. Ahá! Essa construção está no chão. Está na horizontal. Reparem aqui, na imagem da esquerda. Nós temos a porta, as janelas. Você reparou que tem pessoas deitadas, sentadas nessas janelas? Então, elas não estão pondo em risco a vida delas. Porque está no chão. Elas estão em pé no chão. sentadas no chão. Deitadas no chão. Mas, Fabiano, e aquela sensação que é um prédio? Que as pessoas vão cair? Repare que nós temos um espelho. E esse espelho, sim, ele tem uma certa inclinação para dar a sensação da realidade. Mas ele está em pé, na vertical. Vamos olhar a imagem agora, então, da direita. Reparem bem no rapaz de jaqueta verde. Ele está sobre a construção, que é no chão. Então, ele está seguro. Mas, agora, observe no prédio em pé, o reflexo do espelho. Não dá impressão que ele está na parede e vai cair? E olha o menininho do lado dele, andando de skate na beirada da janela. Que perigo! Mas, se nós olharmos, ele está deitado no chão. Então, parece que é algo perigoso. Mas, não é. É uma ilusão de ótica. Nós enganamos o cérebro das pessoas. Essa é uma instalação artística chamada Dauston House, do artista plástico argentino, Leandro Ehrlich. E essa exposição estava em Londres, no ano de 2013. Que legal, não é verdade? O conjunto de estruturas responsáveis por perceber e interpretar os estímulos ambientais, então, é o sistema nervoso. Como eu falei para vocês, vocês viram a imagem. O olho, os olhos fizeram a captura. Mas, quem faz a interpretação é o nosso sistema nervoso. Esse sistema também coordena outras funções, bem mais complexas, como o nosso pensamento, os nossos sentimentos e a capacidade de aprendizado. Ou seja, agora, você assistindo essa aula com palavras, com conceitos, com termos que o professor Fabiano vai falar, o seu sistema nervoso está trabalhando. Porque você está pensando, você está anotando, você está me ouvindo e me vendo. E está associado à aprendizagem de conceitos da aula de ciências. Então, o sistema nervoso humano é formado por células especializadas. Quais células? Os neurônios e os gliócitos. Lembra dos níveis de organização? Células se juntam e formam tecidos. Tecidos se juntam e formam órgãos. Esses órgãos vão formar o sistema. Os gliócitos também podem ser chamados de células gliais, que vão sustentar e vão proteger e nutrir os neurônios. Então, eu trago aqui para vocês uma imagem de um neurônio. Lembra que eu falei que as células do nosso corpo podem ter formatos diferentes, distintos? Repare no formato do neurônio. Como ele tem um formato característico? Por que esse formato? Dá função e ele desempenha. Os neurônios são as unidades estruturais e funcionais do sistema nervoso. Pois é por meio deles que ocorre o quê? Os estímulos vão ser percebidos e conduzidos para as diferentes partes desse sistema. Então, aqui nós temos alguns neurônios trabalhando, recebendo os estímulos, ocorrendo a condução e, consequentemente, a interpretação. Aqui, novamente, nós temos uma imagem de um neurônio tridimensional. Então, imaginando que esse neurônio tem três dimensões e os neurônios são formados por algumas partes. Então, o neurônio é a célula e essa célula tem partes específicas. Nós chamamos de corpo celular, de dendrito e de axônio, essas três partes. Vamos conhecer, vamos entender um pouquinho dessas três partes? Então, nós sabemos da importância do neurônio para o sistema nervoso, ok? Se o neurônio é uma célula, ele tem membrana, tem citoplasma e material hereditário, como qualquer célula do nosso corpo. Porém, graças à sua estrutura, à sua forma, nós demos nomes para três regiões distintas. O corpo celular, que contém o núcleo e é a maior parte do citoplasma da célula. Os dendritos, que são prolongamentos desse corpo celular e vai atuar como receptor dos estímulos. Além do axônio, que é um prolongamento que vai fazer a transmissão do estímulo para outros neurônios. Além disso, o axônio vai ser envolvido por uma camada de gordura chamada bainha de mielina, que vai facilitar todo esse processo de transmissão desse estilo. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem esse mapa mental. O neurônio com as suas três partes e as suas respectivas funções e daqui a pouco eu volto. E aí 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 Lembra que eu falei que era para você pegar o seu caderno? Da importância do registro de palavras corpo celular, dendritos, axônio, que são as partes do neurônio e as suas respectivas funções. Então vamos ver essas partes no neurônio propriamente dito? Então a gente tem aqui essa imagem. Então o neurônio é a célula fundamental, essencial para o nosso sistema nervoso. E ele é formado por algumas partes. Vamos lá? O corpo celular é essa região onde tem essas ramificações que nós chamamos de dendritos. No corpo celular nós temos o núcleo. Os dendritos são esses prolongamentos que vão receber o impulso, a informação de um outro neurônio. Nós temos o axônio, que é esse prolongamento maior, aonde vai ocorrer a condução desse impulso. E é envolvido por uma estrutura, uma camada de gordura chamada bainha de melina. Todos com as suas respectivas funções. E pense que nós temos muitos neurônios. Agora a gente vai fazer um desenho. A gente já sabe os nomes, as funções. Que tal localizar no desenho? Agora que você já conhece todas as partes e as funções do neurônio, desenhe o seu caderno, então, um esquema de um neurônio, como esse aqui da imagem. Mas se você tiver o do seu livro, um outro material da internet, por exemplo, fica bem legal. E depois você vai fazer ele bem colorido, escrever os nomes e pode socializar com a sua turma, com seus colegas, tirar uma foto e mandar pelo WhatsApp para os colegas, para a professora e mostrar para a família quanta coisa você está aprendendo. Então eu vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno. Então eu vou dar um tempinho para vocês. E você vai pensar assim, mas Fabiano, foi pouco tempo para desenhar o neurônio, eu não consegui. E eu sei, a ideia desse tempo é para apresentar para vocês a atividade. Desenhar também é uma atividade. Então depois, com calma, você vai observar essa imagem, pegar do seu livro de ciências ou uma outra fonte, um neurônio, uma imagem de neurônio e desenhar no seu caderno. Bem bonito, bem caprichado e bem colorido. Vamos adiante? Nós temos agora uma atividade de escrever. Novamente com o nosso neurônio e com as suas respectivas partes. Olha como é importante conhecer as partes e as funções desse neurônio. Observe o esquema e responda as questões. Então também pode usar essa imagem para desenhar. Reparem que é um neurônio e tem três indicações. Letra A, letra B e letra C. Opa! São partes. Na questão A, nomeie as estruturas indicadas pelas letras. Então ele quer saber que parte do neurônio é a A? Que parte do neurônio é a B? E qual é a parte do neurônio? Na letra C. Ok? Daí na questão B pergunta, qual é o caminho de um impulso nervoso de um neurônio? Então aqui nós temos um, mas percebam que nós temos dois. No nosso corpo nós temos muitos neurônios. Ele quer saber como que ocorre essa transmissão. Em que sentido? Eu vou dar um tempinho para vocês e já retorno. Então aqui nós temos dois. Então aqui nós temos dois. Legenda Adriana Zanotto Retornamos. Anotou essa atividade no seu caderno? Vamos dar uma olhada nas respostas corretas? Então, nós vamos usar como parte central dessa atividade o neurônio. Na primeira, nós queremos saber o nome das três estruturas. Então, a letra A, reparem que é o corpo celular, onde nós encontramos o núcleo. Na alternativa B, são ramificações que partem do corpo celular. Então, nós chamamos de dendritos. E percebam que a letra C é como se fosse o rabinho, a cauda desse neurônio. Mas não é um rabo, uma cauda. Parece. É um prolongamento bem maior. Nós chamamos de axônio. E ele é envolvido aqui em amarelinho, não perguntou, mas pela bainha de mielina. Ok, já sei as partes. Na B, ele pergunta qual é o sentido, qual é o caminho do impulso nervoso. Então, o impulso nervoso, ele passa de um neurônio para o outro. De um neurônio para o outro. Qual é o sentido? Letra B, dendritos, letra A, corpo celular, letra C, axônio. Até chegar no próximo neurônio. Novamente, dendrito, corpo celular, axônio. Próximo neurônio, dendrito, corpo celular e axônio. Então, a sequência é B, dendrito, depois vai para o corpo celular A e depois vai para a letra C, axônio. Esse é o sentido. E nós vamos ver a partir de agora. Então, os neurônios são células especializadas no quê? Para que eles servem? Quais são as suas funções? Na recepção e na transmissão de estímulos. Então, novamente, nós temos aqui um esquema de um neurônio com as suas partes fundamentais, corpo celular, dendritos e axônio. E perceba agora nas setinhas vermelhas. Vai mostrar o sentido dessa transmissão desse estímulo, que é dendritos, corpo celular e axônio, até chegar no próximo neurônio. Essa transmissão é feita, então, por impulsos nervosos, cuja propagação, né, o seu movimento, ocorre sempre no mesmo sentido. Qual é o sentido? Dendritos, corpo celular e axônio. Observe nessa imagem. Nós temos quantos neurônios? Hum, ah, Fabiano, ficou meio confuso. Mas vamos observar pela estrutura. Reparem no núcleo. O núcleo fica no corpo celular. Então, eu tenho um neurônio, outro núcleo. Então, é outro corpo celular. O segundo neurônio e mais um terceiro núcleo. Outro corpo celular. Um terceiro neurônio pela metade. Está faltando um pedacinho dele. Então, reparem agora no brilho, nesse impulso nervoso. Vai partir de um neurônio para outro e assim sucessivamente. Dendrito, corpo celular, percorre o axônio. Dendrito, corpo celular, percorre o axônio. E assim por diante. A transmissão do impulso nervoso entre esses neurônios se dá sempre sem um contato físico. Então, nós temos aqui na esquerda um neurônio. Na direita, o segundo neurônio. Nós já sabemos que esse impulso passa de um para o outro. Mas não acontece um contato físico entre eles. Ou seja, um neurônio não encosta no outro. Entre o axônio de um neurônio e a célula vizinha, existe um espaço. E esse espaço se chama sinapse. Quando o impulso nervoso chega à extremidade do axônio, são liberadas umas substâncias chamadas neurotransmissores. Nessa sinapse, nesse espaço vazio. Eles são capazes de agir sobre os dendritos do neurônio seguinte e desencadear o quê? O impulso nervoso. Vamos ver essa animação? Reparem bem na tela. Nós temos na esquerda um neurônio e na direita outro neurônio. Só um pedacinho de cada. Lembra o sentido? Dendrito, corpo celular, axônio. Então, aqui a gente tem o finalzinho do axônio, do primeiro neurônio. Reparem que tem um espaço vazio entre os dois. Nós chamamos de sinapse. Então, no primeiro neurônio, nós temos a liberação, por ele, de neurotransmissores. Substâncias que vão propagar, conduzir esse impulso. E esses neurotransmissores vão chegar aonde? Nos dendritos do segundo neurônio. E assim o impulso vai acontecendo. E o que vimos na aula? A estrutura do sistema nervoso, a importância do sistema nervoso. As partes do neurônio, lembram? Dendritos, corpo celular e axônio, cada um com as suas funções. Falamos um pouquinho também sobre a transmissão do impulso nervoso. Que esse impulso se dá de um neurônio para o outro. Não existe um contato físico. Existe um espaço entre o neurônio e o outro. Que nós chamamos de sinapse. E essa transmissão ocorre graças a uma substância chamada neurotransmissor. Interessante, não é verdade? Nessa aula, nós falamos sobre o sistema nervoso. Espero que vocês tenham gostado. E até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.